Medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Muito bem, então agora a gente vai começar a dar uma olhada de como o universo se manifesta do estado completamente incognicível até onde a gente já chega ao mundo do que a gente vive, que é mais ou menos por aqui, ok? Uma das formas mais comuns de se apresentar ao Ayurveda é através da filosofia Sankhia. Onde a gente vai contando alguns princípios que regem todo o mundo manifesto e manifesto. Dentro do mundo, dentro dessa perspectiva, a gente tem ela organizada dentro de uma linha onde a gente consegue de alguma forma se relacionar até o princípio onde isso é completamente mais abstrato. Então, normalmente, isso daqui é apresentado a partir do ultra incognicível e se desenvolvendo até o mundo material. Hoje a gente vai fazer o caminho contrário. A gente vai vindo do mundo material até o mundo incognicível, para que a gente possa, de alguma maneira, entender mais ou menos o que a gente está falando. Então, na última sessão, a gente falou sobre Sato, Erades e Tamas. A gente já está falando sobre esses nomezinhos e eles são modulações através de qual o mundo material se manifesta. Entra em ação. Só que por trás dessas três energias organizadoras, esses três princípios governantes, existem algumas formas que sustentam isso. E o principal aspecto que organiza essa história toda é esse nome daqui, o Mahat. O Mahat, mais ou menos, é o que na nossa visão positivista, em algum grau, é o grande arquiteto, ou o Logos, dentro da cultura greia. Isso daqui é basicamente uma grande inteligência, de onde tudo provém a organização e as leis que regem o mundo material, o mundo físico. Dentro da filosofia sangue, isso se dá através de um princípio de diversificação chamado arrancada, que é aquilo que se acredita ser, aquilo que acredita ser o agente causador. Isso a gente, em geral, traduz como ego, só que, fundamentalmente, a gente precisa fazer com que uma energia em um estado completamente homogêneo, para chegar em um estado heterogêneo, passe por um estado onde tem um princípio dinâmico que é o separador das coisas. Então, o arrancada é basicamente isso, o etereogenizador da história. Beleza? Então, o arrancada, a gente precisa dele de uma forma onde as estruturas de governança dele, as estruturas de operação, são o estado de matéria consciente, de uma forma abstrata, o estado de consciência no estado de discernimento, e o estado da matéria no estado de percepção. Então, Tita, Budi e Manas são as formas como esse princípio de separatividade se organiza para entrar no mundo da matéria. O Tita é a substância da consciência no estado mais com memória, como o repositório de conhecimento, como que na cultura platônica era o mundo das ideias perfeitas. O Budi é a razão, no sentido mais dos indivíduos. E aqui, sim, o ideal seria chamar de logos aqui. Não exatamente aqui, ainda que aqui fosse o logos pai, aqui é o logos nos seres humanos, de uma certa forma, que é o princípio do discernimento, e dentro dessa cultura é um discernimento bem específico, entre aquilo que é transitório e aquilo que não é transitório. Dentro da perspectiva védica, o fundamental é o discernimento ver aquilo que é transitório enquanto transitório, e aquilo que é mutável enquanto mutável. E Manas é a mente sensorial que se relaciona com o princípio da alma com o mundo externo, ok? Que é o que a gente normalmente chama de cérebro, a mente, etc. A gente depois, em algum momento, vai conversar sobre isso mais especificamente. Só que antes disso, antes disso que de alguma forma é chamado de Deus na nossa cultura, e em algum grau aqui vai ter isso também, que é a personificação dessa história toda, existe um estado mais sutil da matéria, é um estado mais intocável pela nossa mente. Se o princípio que forma a nossa mente é mais sutil do que a nossa mente consegue grasp, é como se existisse um mundo infravermelho e ultravioleta que a nossa mente não consegue perceber. Você pode ter o olhar que você quiser, que com esse olho você não vai conseguir ver infravermelho e ultravioleta, ok? Então isso faz parte do nosso limite operacional aqui. Só que o nosso limite operacional através da nossa mente, através desse aparato, vai só até aqui. Só que a gente aqui tem um ponto de ligação com o andar, que é o causativo, que é o primordial, que é a nossa alma. Nossa alma ainda é uma gotinha desse oceano. O que é esse oceano? É um princípio enquanto consciência abstrata e um princípio enquanto matéria abstrata. Isso dentro da nossa física, de alguma forma, tem algum grau de correlação com a matéria escura. Ou seja, é aquilo que você não sabe muito bem medir, mas por cálculo você imputa que existe. Você fala assim, para essa conta daqui fechar, para esse universo aqui fechar, precisa ter uma outra coisa que faz o outro lado da balança, que eu não consigo enxergar, mas vamos imputar que existe, para a conta fechar. E hoje em dia, essa matéria para esse mundo daqui, que essa energia é clara, na conta fisicista mais contemporânea, é tipo algo em torno de 3%, alguma coisa assim. Essa galera daqui é em torno de uns 20% e alguma coisa por cento. Esse daqui, cara, é muito mais, é tipo uns 70%. O que isso significa? O campo potencial de existência absoluta, ele expressa muito pouco do que a gente consegue ver. E o que a gente consegue achar que existe, ainda é muito pouco perto do quanto existe de potencialidade. Esse mundo absolutamente potencial e sem capacidade alguma da gente nem imaginar, é o estado de branco, que dentro da perspectiva védica, você consegue de alguma maneira acessar através de um processo longo de desidentificação com tudo que normalmente você se identifica. Mas, aqui fundamentalmente, a gente quer fazer com que toda essa história daqui possa, aos poucos, perder o grau de aprisionamento, a identificação com quem é transitório e voltar a perceber que no fundo tudo uma coisa é só. Perfeito? Então, como é que a gente passa de um andar para o outro? Quando algum desses dois, dependendo de com quem você está conversando, começa a sair de um estado de completa parada, de completa contentamento e passa a haver um desejo. Eu sou um, deixe-me tornar múltiplo. Isso é cama. Cama está escrito lá na Kama Sutra também, mas esse Kama significa principalmente a volição, a vontade de ser algo que não está aqui. Purusha e Pakruta não têm nenhuma vontade de ser diferente do que era, até que num determinado momento, esse equilíbrio estável que estava se mantendo se moveu. Por que que se moveu? Por conta de um desejo. O que que isso acarretou na manifestação do mundo material? Só que, normalmente, a escola Sankia só vai até aqui, só conversa sobre isso. Aqui já é um outro campo da cultura védica que fala o seguinte, mas antes disso, ainda existia algo mais absoluto, mais único, mais imaterial ainda. E esse mundo imaterial, esse mundo incognicível é Brahma, que é o estado da energia num estado completamente além do que a gente consegue imaginar. Ok? Então, dentro dessa perspectiva, aqui é o que a gente hoje em dia chama de energia escura, mas não é exatamente isso, mas assim, dá para, pelo menos, botar numa linguagem menos sânspita. E isso vai se diversificando e se dissolvendo ao longo das eras. Vai uma era, isso desce e volta. Vai outra era, isso desce e volta. Isso faz parte do ciclo natural da consciência Brahma. É uma inspiração de Brahma, uma expiração de Brahma. Uma inspiração de Brahma, uma expiração de Brahma. E a gente, nessa história toda, é apenas manifestação desse dançar código. Onde entra a Shakti? Então, a Shakti está aqui, ó. Existe uma das explicações, é que o desejo de se tornar múltiplo estava em Purusha. E Purusha, como não se mexe, ele é que nem o sol. Ele projeta ele sem se mexer, que essa é Shakti. Shakti bate na Prakriti, e a Prakriti, que é inerte, passa a manifestar toda a vida a partir desse sopro de consciência cósmica, que é Shakti. Como escreve Shakti? S-H-A-K-T. Shakti. E normalmente põe o I para ser feminino, Shakti. Sendo que, nesse sentido, uma lado da moeda é Purusha, outro lado da moeda é Shakti, e elas caem no poço chamado Prakriti. E esse Prakriti não tem nenhum mérito, além de ser um útero da criação. Mas o espermatozoide e o óvulo caíram no útero, tá? Essa é uma das versões. Tem outra das versões que, peraí, o negócio vem muito mais daqui. Se Purusha não tem nenhum desejo, isso é uma consciência pura e plena, ele não é ativo e ele é, de alguma forma, passivo, quem tem que ter o desejo é Prakriti, senão não rola. Como é que um cara que é perfeitão vai lançar um desejo? Não é consistente. Então, uma outra escola de pensamento acredita que não. As coisas que precisam se mexer vêm daqui. Isso daqui tem vida também. Não é só um poço onde as coisas meio que caem. Mas isso já é um papo filosófico, assim, mais das filigranas. Então, o que a gente quer fundamentalmente ver aqui agora é como essa história passa para o linear do mundo onde a gente, de alguma forma, vive, que é o que a gente vai conversar agora, que são os Panchamahrabutas. Os Panchamahrabutas são os cinco princípios de ação da energia em termos de matéria condensada de uma forma densa. Assim, vamos botar isso rapidinho na nossa cultura, tá? Aqui não existe. Aqui, mais ou menos, começa a existir. E aqui tem Fiat Lux, tá? Deus está aqui e ele fala Fiat Lux e o processo começa a existir. Então, essa é a cosmogonia judaico-cristã, de alguma forma. A gente começa desse andar. Dentro da perspectiva védica, que ainda não é o início da história, o que a gente chama de Deus, ainda tem um princípio por trás do Deus, tá? Que é o princípio, é abstrato da consciência e da matéria. Que é Purusha e Pakrita. Beleza? Deu para esclarecer? Deu para esclarecer? Deu para esclarecer? Vamos lá. Deu para esclarecer?